Olá gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é muito íntimo, né? Muito íntimo, vou abrir os meus corações pra vocês aqui Então peço que tenham paciência pra assistir direitinho e tal E também deixa seu comentário, o que é que você acha, enfim Desde a infância, quando eu ia cortar o cabelo, né? Minha mãe me obrigava a cortar o cabelo, eu odiava cortar o cabelo E era todos os meses Eu sempre quis ter o cabelo grande É óbvio, era um sonho da minha vida pra não pensar em cortar mais Mas eu nunca tinha essa oportunidade porque ela não deixava crescer Quando a gente mora com nossos pais, eles têm as regras e tal Também fui criado na igreja, enfim, já sabe como é Porém o tempo passou, e mais ou menos com 25, 26 anos Eu tava com o cabelo um pouquinho maior E eu fui deixando crescer pra ver até onde que ele iria E hoje virou uma marca minha, o cabelo grande e tal Só que gente, é o seguinte, eu vou ser sincero com vocês Infelizmente eu não tava me sentindo muito aceito Pelas pessoas que são meu público-alvo As pessoas que eu queria ficar, queria conhecer, queria ter um relacionamento E isso fez eu pensar bastante sobre questões de estética Será que eu preciso mudar? Será que eu preciso me adequar? Mas eu amo ter coisas diferentes, sabe? Então eu fiquei pensando muito, será que vale a pena eu mudar só pra agradar os outros? A resposta, claro que é não Mas às vezes a gente tá com autoestima baixa A gente começa a pensar sobre isso Será que eu deveria? Será que eu deveria mudar e tal? E eu fiquei nessa por muito tempo, né? Quem é meu amigo sabe que eu sempre mando fotos com inteligência artificial Pra ver como é que eu ficaria de cabelo curto E pra ver se vale a pena e tal Mas eu nunca tive coragem, na verdade As duas vezes que eu senti muita vontade de fazer Eu tive sonhos em que eu estava à frente do espelho Chorando muito e com o cabelo baixo E eu acordava e pensava, não, melhor não, melhor não Não vale a pena eu mudar meu visual só pra agradar os outros Quem gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou e acabou Ponto, né? Deixar isso claro pra vocês E outra coisa que é claro pra vocês é que eu me sinto bonito Eu gosto de mim, eu gosto da minha aparência Mas, é... Eu sinto que mudar às vezes é interessante Então eu fui deixando pra depois Vamos ver, vamos ver como é que vai ser isso aí Vou só me cuidar, vou me cuidando, vou cuidando do cabelo E juntamente a isso, gente, pra ficar mais liso Eu comecei a fazer progressiva há alguns anos Selagem, Botox Então a cada dois, três meses eu vou e dou o produto E aí ele fica assim alinhado e tal Diminui o frizz, né? Que já tá voltando aqui em cima Só que eu sempre fiquei nessa de tipo Progressiva, progressiva a cada dois meses E há três meses Dois e pouco Eu decidi que eu não quero mais fazer Né? Porque eu faço tratamento pra calvície E a selagem e a progressiva Consequentemente Derruba alguns fios Acelera a queda Deixa o cabelo mais oleoso E tudo isso contribui pra que fique mais calvo E não é o que eu quero Já mostrei várias vezes pra vocês Que eu tenho calvície hereditária Que tô cuidando, tá vendo? Só que o cabelo tapa Então pra mim é tranquilo Juntamente a isso, meu cabelo tá ficando natural Provavelmente ele não vai ficar natural Essa parte toda aqui Porque já teve produto E produto nunca sai A não ser que você corte o cabelo Consequentemente Com o passar dos dias O cabelo vai começar A ter um volume aqui Você percebe aqui, ó Que ele já tem uma ondulação Tá vendo? Então eu decidi Que eu não ia dar mais produto Né? E eu quero passar por essa transição capilar E deixar meu cabelo Talvez grande novamente Porém com ele natural Sem produto É uma meta minha E aí surgiu outra coisa Que é a questão de que tipo Tô muito focado na academia Eu quero resultados, né? E aí basicamente Eu tava vivendo o tempo todo Com o cabelo preso Né? Aqui em cima assim E aí uma coisa que eu não gosto muito, gente Quando você prende o cabelo aqui em cima Dessa altura Acentua a calvície, sabe? Aí mostra Eu já tenho uma testa assim Então Pequena, né? Então eu basicamente Tava vivendo com o cabelo preso O tempo todo Por causa da academia Suado o tempo todo Lavando dia sim Dia não E aí juntou esses fatores todos Né? E em resumo, gente É o seguinte Vou ser sincero com vocês Eu vou jogar logo na bucha Eu me sinto bonito Gosto do meu visual Mas eu não estou me sentindo atraente É isso Eu não sinto que eu atraio as pessoas Provavelmente vai ter uma pessoa ou outra aí Nos comentários Que diz Ah, eu gosto de como você é e tal Beleza Eu também gosto Mas Eu tô querendo passar por essa transição capilar Inicialmente Eu pensei em não cortar tão curto Pra não ser um choque Terrível pra mim Né? Eu vou cortar basicamente Como eu usava ele Há uns 3 anos atrás Que é um tamanho mediano Mais ou menos aqui Ondulado e tal Não sei como vai ficar Não sei se eu vou gostar Não sei como eu vou me sentir Não sei como vocês vão se sentir Eu resolvi não avisar ninguém Simplesmente fazer E eu quero que vocês me acompanhem nessa jornada Pra gente ver Como vai ficar Né? Espero que vocês gostem Espero também que eu goste Principalmente Né? Porque a gente tem que primeiramente Sentir as coisas Depois os outros que dizem o que acham E aí eu pedi a Gustavo Ele tava por aqui perto Eu pedi ele pra que viesse Pra que a gente filmasse Pra vocês Porque vocês são importantes pra mim Isso é uma decisão importante pra mim E eu acho que vocês devem fazer parte disso Então não sei se eu vou gostar Mas eu Espero que eu goste Espero que vocês gostem também E a gente vai fazer essa mudança Mas Antes vamos ver O tamanho que tava, gente Olha só Meu Deus Nossa, nossa, nossa E sabe o que é pior? Os 3 vídeos da semana que vem Já tão gravados E todos eu tô com cabelo grande E aí imagina eu com cabelo curto E eu não gostar E aí editando eu com cabelo longo E pensando Meu Deus O que foi que eu fiz? Não sei Se é a decisão correta Mas eu vou fazer E é isso Vamos lá E a gente vai Vai lá, né? E é isso Vamos na fé Pra barbarizar Não tô pensando muito Não tô pensando muito Não, porque se pensar É aquela história, não é? Não quero voltar atrás Como eu não quero Semana que vem Eu ia pensar mais Uma coisa que eu não vou me dar Vamos lá Minha expectativa Era filmar tudo pra vocês Você deixar vocês a par De tudo que vai acontecer A gente trouxe aqui nossos equipamentos Boa tarde Eu tô bom? Eu tô com a corinha Toda vez que a pessoa tá deixando o cabelo crescer Tem uma fase que ela fica bem ruim, né? Bem assim pra cima Eu quero cortar Você quer voltar pra essa fase? Não, eu quero cortar um pouquinho além dessa fase Pra se eu quiser deixar crescer de novo Fique de boa e cresça de novo Entendeu? Mas se eu já decidi falar o que você quer Você quer acima do ombro Abaixo do ombro Acima do ombro Como você pensa mais ou menos assim? Eu acho que a gente vai cortar ele arredondado Então, Ada Tipo, pra encaixar como na foto que você mandou Entendeu? Já ficaria aquele jeitinho mais ou menos É Mas não vai ficar daquele jeito Vai ficar melhor que daquele jeito Inclusive Porque parece que ficou um susto Você vai ficar melhor Melhor ainda, né? Já fiquei feliz É isso, My Love E aí, o cabelo que cortar, guardar, né? Pra eu olhar pra ele chorar É, vai tirar bastante tamanho Inclusive eu vou Se ele fosse ficar reto Eu ia cortar atrás Como ele não vai ficar reto Então eu vou cortar a frente Você vai trazer ele à frente E vou tirar as duas mechonas aqui Pode doar, pode guardar Fazer o que você quiser Quando você voltou a malhar com tudo Você vê que cabelo é muito difícil Ter cabelo grande e malhar, velho Ó, não vai no saco mesmo Todavia parecia a peste Hoje eu ia parecer a peste Nesse cabelo cortado Mas aí você lava tudo bem Não, isso daí, meu filho Ó, e por lavagem de cabelo Melhor eu vou achar Agora é o seguinte Como você quer ele acima do ombro Sinceramente eu não sei Se isso vai ser mais trágico não Porque pra prender é mais confitado Entendeu? Se a questão é praticidade Você vai ter um pouco menos Na questão de lavar Você vai decorar de bom? Ele me leva embora Não é, não é Não é, não é Eu não quero não Desoura Navalha Cabelo, né? Ah, tem que lavar antes, né? Chico se tombe Agora é a vida dele Que você tá filmando a vida dele A história Não, eu tô Não, eu tô Não, eu tô Não, eu tô Ó, o Endo E é verdade Eu assisto com seus vídeos Ele terminou com o dele Tem dois meses E foi sete anos de namoro Gente, mas tempo Ok, tempo significa muita coisa Mas isso não quer dizer Você vai filmar isso? Eu gostava Não, mas isso não quer dizer Que seja impossível não Olha, os meus amigos choraram mais do que eu O meu também O meu também Quando eu falo Eu tipo, mas vocês Tipo, não tem Realmente tem que ter um relacionamento perfeito Gente, não brigava Não tem nada Mas essa aí é isso aí Mas a gente é do macho, pô A gente é do macho no mundo Não, a questão é do macho não A questão é assim Eu não tenho nada de mal pra falar dele E eu quero que ele seja muito feliz E o povo tá bastante também Sustento Eu não quero de puta, tá? Eu quero que ele sofra A gente teve um término O dele tá no processo ainda também Não, eu tô bem de boa Eu até conversei com ele Tipo assim, quem sabe um dia Depois de tudo passar Digeri as coisas A gente pode ser assim Ser amigo Não agora Mas quem sabe um dia Eles não podem conviver com um amigo Vai ser até melhor Porque pelo menos as minhas explosões O meu jeito Não vai afetar ele Entendeu? E aqui um pouco fala Ah, mas já já vocês voltam Só que é aquela questão Não vai voltar Até porque pra isso Eu teria que mudar E eu não estou disposto a mudar Adorei Nem porquê Adorei Empoderamento Uma nova mulher Não poderia ter a foto Ele tá filmando Eu acho que já é o suficiente Eu acho que mesmo de cabelo curto Eu não vou ficar como eu era Porque meu rosto mudou muito Sim, o cabelo também tá Vai calcar de 30 Porque eu tenho esse lado Feminizado aqui Não saiu Eu tô preocupado com isso Então Ele fica muito estirado Fiquei acima do homem Então Não é igualação não Tá aparecendo Sabe por que ele não? Vandinha Como é o Max? Menina, é o tamanho Vamos fazer o drama, né? Aí você bota o homem Isso que eu dou E me sigo um pouquinho Todo creme Toda selagem Diga aí Diga o Wendel Vou ter a minha selagem agora Não dá pra torcer não Pra tirar a selagem E botar no pote Todo se for Eu tô suando Mas nervoso não É porque eu tenho de ressaca Viu? O cachato tá pronto Que eu tomei homem Olha isso Gente, é muito cabelo Inclusive eu tô me cortando o cabelo Bebado, né? Vai que sai errado Isso é lá Até pra pentear já é diferente, né? Não, é engraçado vai ser Quando você for lavar Você caca o seu cabelo sem pé Ai, meu Deus Sim, você não vai fazer NPC não No TikTok? NPC? Oi, então Rapaz, tá na moda agora Como é dessa? O povo fica fingindo Que é um NPC de jogo E aí o povo fica doando dinheiro E a pessoa reagindo Como se fosse um NPC Fudei É horrível Eu fiz um vídeo Não, eu não vou julgar Porque vai que seja doente O povo ganha 50 mil reais Em uma live, viu? É, é, é Então, é Eu seria muito perigo Menino, eu tô muito sapatona Ele já vai passar ali Já vai comprar um caminhão O meu Uber hoje vai ser um caminhão Será que eu não consegui Arrumar esse cabelo em casa? É, que você conseguia maior Mas era fácil, né? Jogou pra baixo Para de girar a cabeça Tá, parei Sorry Desculpe Mas eu não tenho Calma, ó Tá vindo aqui, ó Você vai juntar isso aqui Você vai juntar isso aqui Pegar a chapinha É só isso, ó E vai, ó Curvar pra baixo Você diz, ah, vai ficar estranho Não? Curvou pra baixo Engraçado, né? Aí você, ó Quando você joga Aí o cabelo já encaixa, ó Ó De um lado e de outro, né? Até o dia que ele acostumar Aí pega isso aí sozinho, né? É, pra ele ficar assim Eu pego com pessoas sozinho Tá, gente, a gente tá vendo aqui Ele tá me ensinando a fazer uma finalização diferente Estamos vendo ainda As possibilidades Como tá atrás, Gustavo Inclusive Eu também tinha o cabelo grande Aí tá nós dois agora Curdo o cabelo Duas ex-leve Ex-sapatões agora Lésbicas, né? Agora eu sou Não me arrependi até agora Tô gostando de ver Apenas o quê? Gostei do volume Tá muito volumoso Ai, perdi o olho agora Meu bichinho, meu Deus Tá cheirosinho, bichinho Lembrando, né? Que você vai passar por uma transição capilar Vai deixar o cabelo cacheado voltar Tem algumas partes lisas aqui Que são... E quando eu amarrar assim Pra ir pra academia Vai ficar bonito também, ó Não vai ficar bonito? Vai pra academia Ele tá me sentindo bonito Não, porque eu não tiver Esse antes de mim, ó Mas hoje... Eu tava me sentindo Nem lixo quando eu cortei Aí quando eu terminei de cortar Eu me senti pior ainda Porque eu pego O cara não sabia escovar Aí... Uma coisa que você aprende com os vídeos Aí você vai gravar Você vai amarrar Aí você vai gravar a semana inteira assim, ó Aí ninguém fez CV Pegou assim Pegou assim, galera Pegou passade, né? Eu deixei só uma cortadinha Aí você amarrar Aí quando tem a cortadinha Você amarrar com a Xuxa Daqui a pouco você... Gente, agora acabei aqui o corte, tá? Durante a semana vai sair vídeos Deu com cabelo grande Porque foram gravadas antes E ele tava aqui me ensinando Como é que pintiu o cabelo Já pintou o dele Pra mostrar também Mostra o cabelo dele Inclusive, no início do vídeo Sônia com o meu tablet Tava de um jeito Porque ele tava sem finalizar Aí eu ensinei ele aí Como é que ele vai finalizar A franja dele E foi como eu finalizei o meu Que é pra poder dar Essas curvas aqui É o tutorial E vamos com volta mesmo É, eu cheguei perto Por causa do microfone Não foi porque eu quero roubar A seu close não Não, mas é porque também Falta educação Sentado, a senhora em pé E eu fiquei em pé aí Parece que eu não tô sentado Porque você acha? Não, porque agora eu vou cortar Seu cabelo Senta aí Que agora eu vou cortar Mas a finalização é isso É pra que o cabelo Não ficar com as pontas retas Até porque você tá passando Pelo período de transição Porque ele tá peito Não, mas eu gostei Se você não gostou Também o problema é seu Mas eu gostei Pronto, eu gostei Ó, e deu ele paga Filma abraçando Pra fingir que a gente é humano Fingir que a gente se gosta Fingir que ele é humilde Chegou aqui já dizendo Corta o meu cabelo Me deu 10 copos Vou deixar um biscoito Gente, eu já arrependi E é isso, gente Estou agora em casa Hoje é domingo Dia maravilhoso Vamos aí Um começo de semana Novo pra mim Pra vocês Deixa eu botar a cadeira Aqui pro lado Pra gente poder ver direitinho Eu ainda vou me adaptar Vai ser diferente A academia Vai ser diferente Pra tomar banho Eu vou poder Eu vou poder tomar banho agora Toda vez que eu tomar banho Eu vou poder lavar o cabelo Ele me ensinou uns truques lá Que eu já vou aprender também E eu vou manter mais um segredinho Lá pelo Instagram Por um tempo Pra que eles venham pra cá também E aí é isso, gente Olha, eu não me arrependi Ele tá de fato de um tamanho Que rapidinho vai crescer Caso eu Queira Deixar ele grandão de novo Senti que ele ganhou um volume Muito grande Que não tinha A questão da calvície Das entradas Foi embora Mas eu tô feliz Eu quero saber o que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês curtiram Se vocês Se deu certo esse visual, né Ou se tá horrível Mas enfim Eu gostei Tô feliz Não me arrependi E acho que eu não vou me arrepender também E é isso Beijinho Obrigado Tchau